Bom, a gente vai trazer informações do crime que tem aumentado bastante no município de Lago da Pedra, região do Médio Mearim, aqui no estado do Maranhão. Sobe para o número de oito, o número de crimes registrados nos últimos dias nessa região e o maior deles concentrado na cidade de Lago da Pedra. Desta vez a vítima, identificada como Martins Viana, era um guarda civil municipal e foi atingido com diversos disparos de arma de fogo enquanto estava trabalhando. Porém, a informação que a gente tem, o guarda municipal estava de licença-prêmio, mas exercia um trabalho extra em uma oficina. Dois homens que foram flagrados por câmara de segurança chegaram a ter as imagens divulgadas no momento da fuga que alvejaram o guarda municipal e também outra pessoa que estava dentro do estabelecimento. Martins Viana, o guarda municipal, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. A cidade de Lago da Pedra acende o alerta para o número de violência. Crime quase todo dia tem sido registrado. Diversas forças de segurança têm se concentrado nas últimas 24 horas na cidade e enviou de forças especiais também para pacificar e dar dias de tranquilidade para esta população. O crime contra o guarda municipal foi registrado no dia de ontem, dia 15 de outubro. Como falei, forças de segurança enviadas do comando geral já estão a caminho da cidade para dar uma resposta ao número de criminalidade que tem aumentado na cidade de Lago da Pedra.